Tá livre, Sassá? Livre? Sassá? Senhor. Você tá livre, Sassá. Sim, senhor. Muito obrigado, sua filha. Só um detalhe. Você vai ter que voltar para o seu domicílio declarado. Fazenda Molino Blanco. Ah, não. Não. Isso não pode. Tudo bem, Gouto, Silvio. Tudo bem. Não se preocupa. Tudo bem. Vamos? Até logo. Até logo, Sassá. Muito obrigado, doutor Clique, por nada. Muito obrigado, professor. Obrigado por tudo. Que isso? Eu te acabei. Eu acho bom vocês se prepararem para o que vão ver. Que sujeira. Assassino. Bêbado. E eu? Vamos embora, Sassá. Vamos. Eu também faço sujeira. Vou pegar água. Vamos lá. Vamos embora. Vamos. É melhor. Vamos embora. Que sujeira. Que sujeira. Por aí, Silvio. Por aí. Silvio, eles chegaram. Sassá, que bom. Ah, que bom que você chegou. Sassá. Sassá. Até que enfim você voltou, Sassá. Ainda bem que nós temos o Cássio aqui conosco. Sassá, a mamãe preparou um grande café da manhã para você. É uma delícia. Ué, muito obrigado. O carizinho se incomodava na gente. Precisava sim, Sassá. Você deve estar esgotado depois daquela noite terrível que você teve. Olha, mas não se fala mais nesse assunto. É verdade. Tudo já passou. Agora, Sassá, a vida volta ao normal. Obrigado, Cassio. Obrigado por ter tirado o Sassá dessa enrascada. Sassá, vá até a cozinha, tome um bom café. Descanse bastante. Depois, quando você já estiver pronto, eu queria que você voltasse a mexer naqueles canteirinhos para mim. As flores estão muito feias. Só você saber lidar com elas. Eu vou mexer, forçar um cadinho lá. Isso, descansa um pouquinho agora. Com licença. Com licença. Pois não. Com licença. Ele está bem, Cisne. O Hermínio é de ferro. Conforme for, talvez amanhã ele já saiba de CPI. Mas hoje ele passou bem o dia? No fim da tarde nós vamos fazer um eletro com ele e conforme for ele já sai. Ele sai amanhã. Como é que ele está logo? Tudo bem. Tudo bem. Por que você veio? Porque eu não conseguiria ficar tranquila em Paris sabendo que o meu avô está tão mal. Mas ele está ótimo, Bárbara. Eu posso vê-lo? Só amanhã. Ah, Lauro. Eu venho de Paris e não posso ver meu avô? Eu? Sassá. E eu? A gente precisa ter uma conversa muito séria, hein? Melhor, eu preciso te dizer uma coisa muito séria. O senhor pode falar. Sassá. Sassá. Vão acabar com você. Vão fazer tudo pra te derrubar. Retira essa tua candidatura. Retira essa tua candidatura. Sai fora disso, Sassá. Eu tudo errado. Chegou a hora de você dizer a verdade. Retira a tua candidatura. E diz... Que você não matou nem o Juca, nem a Marlene. Que você não matou nem o Juca, nem a Marlene.